E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma minissérie que estreou recentemente na Netflix chamado A Vida e a História de Madam C.J. Walker. O nome é bem grande, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso. Meu nome é Caco Caruso, no meu canal eu falo sobre cinema, sobre séries, sobre muito conteúdo da Netflix. Se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram. E eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta? E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood. Enfim, se inscreve aqui e me siga nas redes sociais. A Vida e a História de Madam C.J. Walker é uma minissérie original da Netflix, baseado em fatos reais. É baseado na primeira mulher negra a ficar milionária por conta própria nos Estados Unidos. A minissérie tem quatro episódios só, de mais ou menos ali 40 minutos a 50 minutos. E conta a história de como a lavadeira ficou muito rica vendendo produtos para o cabelo. Mas antes eu queria falar que esse vídeo aqui não tem spoiler, pode ficar tranquilo. É uma dica mais ou menos aí misturada com crítica. E não vai ter spoiler, mas também é interessante para você que já assistiu. Porque eu vou dar alguns pontos, além de dar a minha opinião, que você talvez não tenha percebido ainda. A Madam C.J. Walker era filha de escravos e ficou órfã quando tinha sete anos. Aos 14 anos ela se casou e aos 15 ela teve uma filha. A Sarah, que na verdade é a Madam, ela começou a trabalhar ali desde muito nova. Trabalhava como lavadeira, enfim, lavando roupa para outras pessoas. E ela começou a desenvolver um problema capilar muito grande. Que ela começou a ficar careca e começou a perder todo o cabelo. Então a autoestima dela ficava lá embaixo. O marido dela deixou ela por causa disso e tal. Então isso afetava muito ela. Até que ela conhece a Ed, que é uma mulher muito bonita. Enfim, com cabelos muito lindos e longos e tal. Que decide ajudar ela com um produto capilar que ela vendia. E aí ela decide ajudar a Sarah com o cabelo e tal. Para levantar a autoestima dela. E funciona, e dá muito certo. O cabelo dela volta ao normal e a autoestima dela também. Até que a Sarah decide trabalhar com a Ed, né. Vendendo os produtos que ela fazia. Só que a Ed fala que a Sarah não tem a aparência bonita. Para ser uma garota ali, propaganda daquele produto dela. Então a Sarah fica muito chateada, né. Porque o tempo inteiro a Ed ficava levantando a autoestima dela. Mas quando fosse para trabalhar para ela, ela não queria. Então é aí que a Sarah também decide fazer o seu próprio produto capilar. E vendê-los. E o que é interessante dessa minissérie é que ela não fala só de cabelo. Na verdade, cabelo é todo um background ali para vários outros temas. Como, por exemplo, o empoderamento feminino. Imagina só ali no começo dos anos 20. Uma mulher negra com a pele muito mais escura do que algumas. Tentando trabalhar sozinha. Trabalhar por conta própria. Isso obviamente incomodava muita gente. E você precisava ser muito forte para fazer esse tipo de coisa. E a minissérie o tempo inteiro mostra como a Madam é muito forte. E ela consegue vencer barreiras absurdas. Obviamente tem vários outros temas que envolvem a minissérie. Além do empoderamento feminino. Tem o racismo, obviamente. Tem o machismo que é muito presente. A Madam tem que lidar com muitos homens machistas. É porque ela, enfim, ela está fazendo um negócio ali com homens. E ninguém leva ela a sério. Tem também a homossexualidade. Uma das personagens ali começa a se descobrir sexualmente. E isso, obviamente, era um tabu gigantesco para a época. E a forma como abordam esse tema na minissérie eu achei bastante interessante. Tem um tema também que é muito atual hoje em dia. Que é a estética capilar. Porque hoje em dia, eu acredito que isso vem mudando ao longo dos anos. Mas ainda é presente. De que o cabelo crespo é aquele chamado cabelo ruim. E as pessoas estão tentando hoje em dia desmistificar isso. O que é incrível. Mas naquela época isso era muito forte. Era muito presente. Então as mulheres negras seguiam ali um padrão da mulher branca. Do cabelo liso e tal. Então elas queriam ter o cabelo liso. Isso é muito presente na época. As mulheres tentando alisar o cabelo. Com o pente quente e tudo mais. Então tem até uma discussão bastante interessante. De um personagem que ele fala que as mulheres estão tentando ali seguir o padrão europeu. Que seria o padrão da mulher branca e tal. Justamente para se encaixar na sociedade. Porque o tempo inteiro falam para você que o seu cabelo é feio. Como ele é. Então obviamente que as pessoas vão tentar mudar isso. E isso vem aí ao longo da nossa história. As mulheres alisando o cabelo o tempo inteiro. E hoje em dia é muito bacana ver que isso está mudando de fato. E que enfim. Estão tirando essa imagem de que o cabelo liso é o cabelo ideal. Porque não existe o cabelo ideal. O cabelo ideal é o seu cabelo. Então eu acredito que a série serve muito para pontuar isso. E de uma forma bastante delicada. A gente vê a luta de algumas mulheres. De algumas personagens com relação ao cabelo. E eu achei a série muito bem dividida nos quatro episódios. A gente vê o começo da Madame e a ascensão dela. A gente vê ali bem de uma forma gradual. Como ela vai conseguindo conquistar as coisas. Como ela vai conseguindo dinheiro. Isso eu achei muito interessante. Eu achei muito bem dividida sim. Não são aqueles episódios cansativos. Que você vai assistindo ali. E enfim. Eu acho que foram quatro episódios ali muito bem servidos. Não precisava de mais. Não precisava de menos. Eu acho que quatro foi o número ideal. Também eu preciso falar da Octavia Spencer. Que faz a Madame. Ela está sensacional. Ela carrega essa minissérie assim. De uma forma muito brilhante. Eu já sabia do potencial dessa atriz. Ela já ganhou Oscar inclusive. Ela é incrível. E nessa série. Ela está perfeita. A atuação dela está ótima. Quando ela precisa entregar. Uma atuação ali emocionante. Ela consegue. Quando ela precisa entregar uma atuação engraçada. Que a gente sabe muito bem que ela consegue fazer. Ela também consegue. Então sério. É uma atriz muito brilhante. Eu espero muito ver ela nas premiações do ano que vem. No Emmy. No Globo de Ouro. Porque sério. Ela está muito incrível. E por mais que ela não pareça tanto a Madame da vida real. Eu acho que ela conseguiu sim. Passar. Como foi essa mulher tão forte. Que conseguiu conquistar muitas coisas. Numa época em que o racismo era predominante. Outra coisa também que eu preciso ressaltar. É que eu tenho certeza. Que vai ser pontuado nas premiações. É o figurino. O figurino é muito bom. As roupas da época. É muito bem feita. E a gente tem muitos figurantes ali. Mulheres no salão de beleza. Tem protesto na cidade. A cidade e tal. Enfim. Mostra um pouco a cidade. Então a gente vê que está todo mundo ali configurando muito real para a época. Eu achei isso muito interessante. Também os cabelos são absurdamente lindos. Tem cabelos penteados assim. Muito bonitos. Muito bem feitos. Então isso. Eu tenho certeza que vai ser levado em conta nas premiações. Mas existem duas coisas que eu não gostei muito na minissérie. Uma delas é que a cada episódio a Madam tem uma espécie ali. O que eu diria uma imaginação. Algo ali durante os episódios que é meio lúdico. Por exemplo tem um musical. Tem ela lembrando de quando ela era criança e tal. E eu acho que isso em alguns momentos na minissérie. Ficava meio fora de contexto sabe. Principalmente eu acho que no terceiro episódio. Tem uma cena que é de umas pessoas dançando. Durante a cena da Madam que está acontecendo. Que eu acho que ficou super fora de contexto. E não agregou muita coisa. Eu acho legal esse lado lúdico aí da história. De uma história real. Mas eu acho que eles não soube encaixar em alguns momentos. E ficou meio estranho. Mas obviamente isso não tira o mérito da série. Eu acho que mesmo assim continua sendo uma série com a qualidade muito boa. E outra coisa também que eu acho que eu não gostei. Foi a trilha sonora dessa minissérie. A trilha sonora inteira. Sério eu não curti. Porque são músicas atuais. Eu acho que por mais que trate de assuntos atuais. Eu acredito que a trilha sonora ser mais antiga. Faria mais sentido na minissérie sabe. Sei lá se colocasse um blues. Um jazz. Algo ali da época. Eu acho que faria a inserção da gente que está assistindo ser muito melhor. E não músicas realmente atuais. E aí eu fiquei um pouquinho decepcionado com a trilha sonora. Mas mesmo assim eu acho que não tira o mérito da série. Eu acho que a série ela ainda continua com a qualidade boa. Com atuações muito boas. E com temas muito bons. E é muito legal ver uma minissérie aí baseada em uma mulher. Que eu nem conhecia. Eu vou ser sincero aqui. Eu nem sabia da existência dela. E fiquei muito fã da Madame. E é muito legal ver como isso aconteceu ali na vida real. E é isso. Mais uma vez aí a Netflix nos trazendo histórias muito bacanas. Com uma qualidade muito boa. E é isso. Gostei muito da minissérie. Super recomendo. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês assistiram. Comentem embaixo. Fala o que vocês acharam. Se vocês não assistiram. Viu esse vídeo. Ficou com vontade. Comenta. E não ficou com vontade também. Comenta. Vamos conversar. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like que vai me ajudar bastante. Compartilha para o geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau. Tchau.